Olá, bem-vindo ao nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, eu sou Pedro Rodrigues. Vamos compartilhar nos próximos minutos um pouco de conhecimento. Hoje vai ser diferente. Hoje, nesse podcast de fevereiro, nós vamos receber uma autoridade no BIM. A gente vai tratar sobre as principais particularidades, os principais medos que as pessoas têm ainda em relação ao BIM. Esse profissional é do Paraná e o nome dele é Matheus Peraldi. Talvez você já tenha ouvido essa voz em algum dos cursos que ele tem, porque é bastante popular e conhecido devido à sua qualidade. Boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite, Pedro. Tranquilo? Como vai? Estou bem, Matheus. Estou bem. Obrigado. Fico feliz pelo convite, principalmente por esse canal, por essa mídia tão grande que é você, principalmente no Instagram, forte pra caramba. Então, já me apresentou um pouquinho? Eu sou graduado em engenharia civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, famosa UTF-PR, ou como alguns chamam aqui de CEFET, e trabalho com BIM há mais de seis anos, focado principalmente em projetos legais, que são os projetos para aprovação na prefeitura. Sendo a minha especialidade, o meu foco hoje de trabalho, nos projetos do Minha Casa Minha Vida. Bastante interessante, Matheus, essa sua relação com BIM. Quando você iniciou lá atrás, você disse que foi seis anos atrás, então tem bastante tempo, você já ouvia falar sobre BIM, sobre dentro da sua faculdade que você estudou, na roda dos amigos? Como que era essa relação do BIM naquela época, na sua época de formação? Então, tinha essa pauta dentro da sala de aula, ou foi algo que você trouxe? Olha, há mais de seis anos atrás, quando a gente estava na universidade, o BIM era um bicho de sete cabeças assim. Todo mundo falava, mas ninguém sabia o que era ou pra que servia exatamente. Os colegas de graduação, eles falavam, ah, o BIM é Revit. A gente sabe que não é, né? Mas, enfim. Aí, uns achavam que o BIM fazia tudo, outros achavam que o BIM era só pra fazer um 3D mais bonitinho, com os projetos inclusos, pra migrar, por exemplo, do SketchUp pro Revit. Outros achavam que o Revit fazia projeto estrutural, que nem o Eberica ou o TQS. Era um bicho de sete cabeças, era uma confusão danada, né? E aí eu comecei a me interessar um pouco. Falei, ah, esse negócio de Revit, BIM, interessante, né? Vinha alguns palestrantes lá na universidade, principalmente os representantes do CREA, falar um pouco sobre... Não falava BIM, BIM, BIM é uma metodologia, não sei o quê, pipipi, popopó, mas ninguém mostrava na prática, tá? O que que realmente é esse negócio? Tanto que até hoje tem alguns professores lá que também ainda não fazem muita ideia do que que seja o BIM, né? Porque ainda é relativamente novo. Mas aí eu comecei na graduação, quando tava engatinhando no Brasil essa ideia de migrar do AutoCAD com o SketchUp pra uma plataforma, né? Que integrasse todo o projeto construtivo em um único lugar. E nessa época as pessoas ainda não faziam ideia do que era o Revit ao certo. Muito menos, então, o ArchiCAD, o Navesworks, o Bentley e entre as outras ferramentas BIM no auxílio dessa metodologia. Então ninguém sabia. Uns achavam que BIM era um programa, outros achavam que BIM era uma metodologia, outros achavam que BIM era nada. Enfim, tinha muito ainda, muita dúvida. A galera não tinha uma noção exata do que que era. E eu particularmente me interessei pela metodologia BIM e seus softwares de auxílio pela questão da integração de todo o projeto. Pelo fato da gente poupar muito tempo durante possíveis correções de projeto. Principalmente na área que eu gosto de trabalhar, que era de projeto arquitetônico, que pra você fazer uma correção, por exemplo, de uma janela, você não precisa que nem no AutoCAD pegar e redesenhar a janela em todas as vistas, em todas as plantas. Alterou em uma delas, alterou tudo de uma vez, pronto, acabou, só pegar e plotar. E eu falei, nossa, mas é muito mais fácil você projetar no Revit. É muito mais rápido, digamos assim. No começo, não. No começo eu demorava muito mais pra desenhar um projeto, projetar algo no Revit do que no AutoCAD. Mas aí com o tempo você vai pegando um fluxo de trabalho, um workflow, que vai te ajudando aí a melhorar essa produtividade. E aí pouco tempo depois que eu comecei a mexer com essa parte arquitetônica, eu descobri o Insight e o Green Building Studio, que nada mais é do que uma vertente da Autodesk pra análise energética, tá? Então a gente tem o Insight, que é uma plataforma web, e o Green Building Studio, que é todo o algoritmo por trás dos cálculos de análise energética de uma edificação. Então, seja essa análise através de relatórios do consumo de energia, água, análise dos anos anuais, como a frequência e a velocidade deles, e até mesmo a análise lumínica do ambiente, e o estudo solar, e por aí vai. Então, particularmente, foi essa ferramenta de análise energética que me fez ver a grandiosidade dessa metodologia BIM, o quão completa e inovadora ela é. Então, com isso, eu consigo gerar, consigo projetar de forma cada vez mais inteligente e mais ágil. E aí, desde então, não tenho parado os estudos na área de BIM, que é um mundo sem limites. Então, que cada hora estão criando uma ferramenta nova, um estudo novo, algo que vá facilitar mais a nossa vida durante o fluxo de trabalho, e por aí vai. Nossa, muito interessante mesmo, Matheus, a sua colocação. Porque, a partir de um incômodo que você teve, que era trabalhar com processos CAD, devido à falta de inovação nesses processos, você foi atrás de uma nova alternativa e encontrou os processos BIM. A minha história é semelhante à sua, sabe? Por quê? Porque a partir de quando eu estava no estágio, eu vi que situações ali não batiam, não condiziam com o que eu esperava no estágio, nas questões dos projetos também. Foi aí que eu procurei o BIM. E meio que acabei, isso já tem mais ou menos quatro anos, acabei encontrando o BIM e comecei a estudar. E vi que eu poderia potencializar o meu desempenho como profissional. Aí, a partir desse momento, acabei desenvolvendo a minha carreira também. Vamos fazer um nivelamento do que se trata o BIM e onde que a gente pode aplicar o BIM. Você quer começar? Falar o que significa a sigla BIM, se BIM é um programa ou se BIM é um processo. Vamos falar sobre isso que o pessoal tem bastante dúvida ainda. BIM é um programa ou um processo? Matheus? Então, tem até alguns memes que a gente vê na internet, em alguns outros canais parceiros, né? Aquele meme de uma criancinha falando Ah, Revit é BIM ou BIM é Revit. Aí o pai lá, meio bravo, assim, BIM não é Revit, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Apaga, reseta tudo da metodologia CAD. Esquece a metodologia CAD. Deixa ela numa gavetinha, lá guardada. A gente tem que entender que BIM não é um programa, um software. Longe disso. Afinal, como você mesmo disse, essa é uma dúvida muito comum e persistente. Até antigos professores meus de graduação confundem esse termo até hoje. Então, a gente tem que deixar bem claro. BIM não é um programa. BIM não é um software. O BIM também não é Revit. O BIM não é Revit. Ok? A gente tem que deixar isso bem claro. Revit, ArchiCAD, enfim. O BIM, ou em português, modelagem da informação da construção, nada mais é do que uma metodologia de projetos. Não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, Matheus. Quando a gente fala em metodologia, a gente está falando sobre processo, né? Esses processos que a gente já tinha comentado na questão que você pode potencializar suas obras, você ver questões dos dados, principalmente na questão dos D, que o BIM, ele traz, né? O 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, né? Porque o 3D, o pessoal está já acostumado com aquela representação onde vai trazer as suas informações, que é o básico, onde hoje as pessoas precisam saber é fazer uma boa modelagem e não ficar nesse improviso de modelagem, apenas gerar uma imagem sem dados. E isso não é BIM. Quando você gera apenas uma imagem sem dados, você está gerando apenas uma foto e quando a gente trabalha com BIM, a gente precisa dessas informações para a gente dar sequência nos nossos trabalhos, seja o 4D, fazer a questão do cronograma da sua obra, o 5D, a questão do orçamento custos, que a gente pode potencializar com a representação 3D. Então, a partir do 3D, a gente pode pegar e fazer esses trabalhos consecutivos, né? A questão do 6D, que é a questão da sustentabilidade, o seu TCC foi focado no 6D, né, Matheus? Na questão do BIM, sustentabilidade. Foi, exatamente. Ela foi um retrofit que eu fiz de um edifício residencial de alto padrão com 16 pavimentos e dentro desse edifício, esse retrofit, na verdade, eu fiz várias análises. Análises com aplicação de brises calculados, pré-dimensionados através do software solar da Universidade Federal de Santa Catarina, também com a substituição do bloco de concreto que foi utilizado realmente na edificação por tijolos, também a aplicação de mantas térmicas para, como lã de rocha e lã de vidro, para ver se alguma dessas opções traria mais economia para o edifício, ou seja, a parte térmica dele teria algum desempenho um pouco melhor do que a versão, entre aspas, original dele, que é como ele foi construído. E aí, também a gente teve análise lumínica, porque eu também estudei a variação dos tamanhos comerciais de esquadrias, tanto a parte de portas e janelas dos apartamentos. Se aumentar a esquadria, quanto mais de energia vai consumir ou quanto menos de energia vai consumir, porque entra mais luz, então você gasta menos com iluminação, porque você vai estar conseguindo iluminar um ambiente maior com uma esquadria maior, porém, ao mesmo tempo, entra mais energia, então entra mais, entra o SAR, mais calor do ambiente, então, aí você tem um gasto energético para refrigerar ou para aquecer o ambiente, então, são variáveis aí interligadas que, no fim das contas, só com um software ou um conjunto de softwares mais robusto que você consegue mensurar esses dados, tá? E aí, o BIM entra nesse caso, por quê? Porque com o BIM eu tenho uma série de dados, então eu tenho os dados térmicos de cada material, condutividade térmica, por exemplo, e aí eu coloco esses valores lá durante a modelagem, e aí no fim eu tenho o resultado, que é o produto final, que é o estudo dessas variáveis. Interessante mesmo, né, que esse domínio, que quando você tem no BIM, você tem várias vertentes que você pode trabalhar, várias alternativas que você tem, principalmente, né, nessa transição entre o CAD e o BIM, como que foi a sua transição, já que você não teve, né, esse contato direto com o CAD e teve mais aproximação com o BIM? Você teve muita dificuldade? Porque eu vejo muita dificuldade das pessoas ainda relatarem que o BIM é difícil, que não consegue entrar dentro daquele raciocínio que ele traz, sabe? Como que foi o seu processo de transição? Já que você utilizou pouco o CAD e você não teve nenhum tipo de estranhamento. Olha, o CAD, assim, como ele já foi, era obrigatório o uso dele na universidade e ainda mais em conjunto com o SketchUp, quando eu fiz parte da empresa júnior também, lá do meu campus, o uso era somente AutoCAD e SketchUp, no meu estágio também, quando eu fiz o estágio, também era só AutoCAD, só que, por fora, eu já estudava a metodologia BIM, principalmente o Revit, tá? Porque o Revit, querendo ou não, é o software mais popular, pelo menos aqui no Brasil, no Japão, em escritórios de arquitetura, sem um estudo esses dias, que é o Arquicad mais utilizado, mas isso não vem ao caso. E, então, aí no começo, quando eu iniciei a minha trajetória com Minha Casa Minha Vida, através da metodologia BIM, eu recebia alguns esboços em CAD e na mesma hora eu já convertia para uma metodologia na metodologia BIM, no caso, tá? Vou falar novamente o Revit. Então, foi tranquilo, até porque você migrar do CAD para o BIM, não tem segredo, tá? O único, o único porém que você precisa ter em mente, para que que eu vou usar? Vale a pena gastar dinheiro, gastar tempo estudando um novo, uma nova metodologia, gastar com novas licenças de software, e tudo isso você tem que ter na palma da mão, sabe? Ali, colocar no caderninho, definir os objetivos, as metas e ver, por exemplo, se eu trabalho com arquitetura, não tenho muito problema de correção de projeto, meus clientes são mais tranquilos, faço as representações bonitinhas, por exemplo, no SketchUp, faço renderização e tudo mais, olha, aí nesse caso eu acho que não tem tanta vantagem, por mais que seja um defensor do BIM no Brasil, tanta vantagem você gastar tempo transitando para um software BIM, seja o ArchiCAD ou o Revit, tá? Agora, se você quer ganhar tempo projetando, você quer gastar mais tempo pensando do que desenhando, eu quero entregar um projeto mais eficiente e energeticamente, quero entregar um projeto que eu possa enviar ele a outros profissionais e eles consigam trabalhar de forma tranquila nesse modelo, aí eu acho que está mais que na hora de você sair de uma metodologia antiga que nem a Arcade e ir para o BIM. Além disso, agora falando de escritórios de engenharia e não escritórios de arquitetura, se você já trabalha com CAD, provavelmente você já vai ter noção de todas as normas, porque você já vai estar trabalhando aí com os projetos complementares ou até mesmo estrutural. E você quer ganhar tempo desenvolvendo esses projetos, mais tempo pensando nas soluções do que desenhando, aí eu também recomendo ir para uma plataforma BIM. Hoje existem inúmeros cursos disponíveis para capacitação, então se você tem um escritório de engenharia pequeno ou médio porte, eu estou falando, não de grande porte, porque de grande porte aí já é outro assunto, mas um escritório de pequeno ou médio porte e aí você quer fazer essa transição, aí o que eu recomendo? Recomendo que você faça os cursos e a vantagem de você estudar, fazer essa capacitação, são duas. A primeira é que geralmente quando você compra um curso, você já recebe um template bom para trabalhar com aquela disciplina. Em segundo lugar, que o Revit, você consegue baixar e instalar gratuitamente a versão estudante. Então, nesse início de transição, você não precisa gastar dinheiro, rios de dinheiro, comprando licença de software, por aí vai. Não, baixa a versão estudante, compra um curso ou assiste a algum curso e capacite você e a sua equipe, tá? Enfim, se cada um trabalhar numa área, uma capacitação diferente. E aí, beleza, se capacitou num software aí, BIM, tá? Eu vou falar Revit porque é o que eu utilizo, é o meu xodó, mas enfim. Fez isso, show, bacana. O teu escritório já está capacitado em BIM. Lembrando que eu estou falando capacitado, não com nível de maturidade alto. O nível de maturidade você vai adquirindo conforme o tempo, conforme a quantidade de projetos que você vai fazendo, tá? E aí, em segundo lugar, você precisa entender as vantagens de trabalhar com BIM. Principalmente sobre a integração com diversas ferramentas do mercado. Um conjunto, assim, que eu recomendo de paixão mesmo, que você ganha muito tempo e a produtividade, a tua produtividade vai a mil, tá? E lembrando que eu não estou recebendo nenhum patrocínio, tá? Para falar isso aqui. É o combo do KBuilder mais o Revit, porque o KBuilder hoje, ele está em um nível de maturidade muito bom e ele te auxilia a desenvolver os projetos hidráulico e elétrico, assim como foram o Lumine e o Hydros anos atrás. Acredito que quem já está no mercado e trabalha com CAD já ouviu falar no Lumine e no Hydros, que eram softwares CAD que auxiliavam na hora do dimensionamento de um projeto hidráulico ou elétrico, tá? E o KBuilder inclui o Eberic. O Eberic, um grande conhecido aí do Pedro, é um software estrutural muito bom, ele é muito rápido se você comparar com o TQS, e aí é mandar bala, estudar e investir numa licença do KBuilder, tá? Caso você queira trabalhar com projetos de forma muito mais rápida, tá? Então, o KBuilder para escritórios que tem uma alta demanda de projetos, ah, eu faço um projeto por semana, dois projetos por semana, aí eu já recomendo estudar a possibilidade de aplicar o KBuilder aí no teu escritório, que tua produtividade já vai ser mais rápido ainda do que com somente o Revit. E aí, se o Pedro puder comentar um pouquinho aí sobre o que ele acha dos softwares estruturais que hoje no mercado também já são compatíveis com a metodologia BIM através da exportação dos arquivos IFC, seria muito bom, hein? Olha, Matheus, principalmente nessa parte de projetos estruturais, a gente ainda está caminhando, sabe? Principalmente na parte, por exemplo, questão do Eberic, a gente já tem essa parte, né, essa preocupação dos desenvolvedores com a questão do BIM, questão do TQS também, a gente já tem essas ferramentas BIM dentro do próprio TQS, CPKD, então, as fabricantes estão pensando já nesses processos BIM que vai fazer, por exemplo, já vai ter um casamento incrível com a arquitetura, vai facilitar bastante a vida do projetista, compreender melhor, só que tem aquela coisa, né, a questão do arquivo IFC, porque dependendo do programa que você utiliza, ele pode ter algum tipo de problema, problema na hora de fazer a leitura, faltar alguma peça ou desconfigurar, mas as fabricantes já estão tendo essa preocupação com o arquivo IFC, porque é aquele arquivo universal que qualquer programa depois pode abrir, então, elas ficarem atentas nessa questão do arquivo IFC, que é muito importante, porque dependendo do programa que o projetista recebe, às vezes ele não consegue realizar aquela leitura coerente conforme o projeto já havia sido idealizado, então, fica o meu recado para as fabricantes pensar um pouco a mais no arquivo IFC e trazer mais artigos, trazer mais vídeos, complementando a formação dentro desse espaço de estruturas. o que é isso, O que é isso?